E aí pessoal, bem-vindos de volta aí a mais Shadowgun Legends. Deixa eu olhar aqui o que que tem disponível. Tem um skill point que eu vou usar aqui. Ai, já liberou alguma farinha de combate aqui, ó. Não posso atualizar porque acabou o skill point, quero mais. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas... Nossa, essa arma aqui, cara, eu usei ela. Nossa, eu já gostei. Podia ter a opção de atualizar, mas eu tô sem grana. Tem uma melhorinha aqui só. P225. Potência. Annihilator. Hum, não sei o que eu vou escolher aqui. Acho que eu vou deixar esses que estão mesmo, porque a maioria eu tenho que atualizar e eu tô sem grana. Essa aqui tá com 10, só. Não tem tanta proteção assim, não. O Annihilator tem algumas melhorinhas que pode fazer, mas também precisa de grana. E aquela é menor, mas eu vou ficar com ela mesmo. Vamos ver o que que tem aqui disponível pra gente. Nada? Pera então, eu tenho que voltar. Deixa eu ver o que que tem aqui no Slave. O mapa de batalha aqui tá pelado, não tem nada aqui. Vou ter que voltar a procurar. O que eu tenho que fazer? Não, mas tem nada. Não, eu já estou batendo palma ali, vocês viram, gente? Ah, que zoa foi essa. Get your rank ass. Tá, pra continuar então eu tenho que fazer essas meio que mini missões aqui pra completar essa. É tipo uma subdivisão que fizeram aqui, né? Ainda estou um pouco confusa pra dentro do jogo ainda, né? Sou meio noob, mas tudo bem. Ah, três de cinco. Convertei duas. Vou ter que procurar então aqui. Vamos ver o que esse Pedro tem pra gente. Ah, tem uma entrega aqui, ó. Pera aí. Pronto. Pensão cumprida. Deixa eu ver. Pedro, os olhos que me está. Eu quero meu prêmio, ó. Você é um homem, amigo? Aceito. Oxi. Tem que aceitar isso aqui. Eu sabia que eu podia contar com você, cara. Eu sempre te disse que você era o melhor. E o povo de casa é um bom show, você sabe? Sempre bom te ver, meu irmão. Ei, você está pronto para mais? Eu completei uma das que estavam aqui. Eu tenho que procurar o Heisman, então. Ah, você parece que você pode lidar com você mesmo. Quer colocar em uma show? Hum. Tem que entregar também, né? Ele virou. Hum-hum. Você é exatamente o tipo de missão aqui. Hum... Recebidinha, tá, beleza. Eu vou... 200 mil, tá, aceito. Claro. Esse cara me lembrou o Coringa. Não sei porquê, gente. Ok, peguei aqui. Nossa. Tá bom, beleza. Falou, então. Ele mandou vazar, basicamente. Nossa, tem burgos aqui. Eu não tinha reparado isso, não. Deixa eu dar uma olhada nisso. Olha isso. Muito foda. Ah, a gente pode comprar um spray aqui para mudar a cor das coisas. Não está muito caro. 22. Pô, essa armadura que está cola. Muito foda. É, a grana está pouca. Não tem como fazer muita compra aqui, né? Vou só dar uma olhada aqui. É. Tem oferta, mas é para... Dinheiro real. Eu vou só tentar vender alguma coisa aqui, porque tem muita opção de arma aqui, ó. Eu posso dar uma despachada para esvaziar, porque meu hub está muito pequeno. Não quero tanta coisa lá. Nossa, olha isso. Olha isso. Muito foda, muito foda. Muito foda. R$50. 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 Cara, se eu tivesse que iria comprar ali. Se eu estou pobre, não tem como. Ah, tem uma roda do fortuna aqui, ó. Hum, preciso de pagar. Para variar. Não tenho grana. É, aqui eu achei que está liberado. Tem que estar no canto ali, né? Para eu vir aqui. Deixa eu ver. Deu reist. Vamos com o Ciro. Hum, agora liberou. Bora. Deu reist. Aqui eu estou. Aqui eu estou. Aqui eu estou. Obrigado. Eu vou. Obrigado. Aqui eu estou. O que... Eu sei que vai dar preta Vou colocar aqui Vou colocar aqui dois ali Esses aqui são malandros Mas ele sempre vem com nada Ele sempre vem com nada Sempre vem com nada Não pode ciscar Caramba Ah Descansa 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 Sabia que não dá pra abrir esse cofre assim, sempre tem treta O cara falou que vai ficar aqui, o Riggs, ele fica no Binding Slips Ah tá, vai ter que arrumar um jeito aqui, um jeitinho brasileiro, mudar minha porta Eu perdi aqui de novo, mas não é pra provar aqui não, o que é que o diabo? Vou ter que achar uma atualização do cabelo É um cara esperto, ele já vai se fazendo aqui Vem cá, moleque Cadê? Correu então Pra mim não tinha morrido não Vou passar aqui então Se eu não chegar muito pra eles não morrem, ele é igual aquele de escudo Tem que ser uma aproximação Bem Ele é um caralait Ele é um cara da linha Então é verdade Ele já tinha que fazer Você viu que tá bebendo, né? Tinha uma de latinha ali no chão. Você bebeu, amigo? Tem que carregar agora. Um pouco aqui. Essa. Essa. Bota ele aqui agora. Eu vou ver se vai. Always safe. Abre a 2x7. Tá vendo a porta, cara? Isso. Eu vou acabar com esse bicho aqui primeiro, porque é fácil. Tirar ele. Eu achei que ia ter morrido. Devagarzinho. Lidado. Vamos ao outro. Ah, tá saindo pra aqui. Bora, bora. Toma, toma, toma. Aqui. 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 Não vai ter dinheiro que não vai dar choque louco em mim. Oh, tem um vovóço aqui, ó. Oh, tá bom. Isso aí. Ganhou mais a petricha, que é tipo um bolete, né? Agora acho que dá muito pegada com essa parada. Opa, o que é isso? É meu. Não podem seguir o comportamento dessa pessoa. Deixar a mensagem. Acho que o cara vai ficar aqui mesmo. Ah, mas não. Aqui. Esqueci. É. Acho que agora vai. Deixar a mensagem. Nossa, foda-se. Ah, cara. Que super mensagem. Como eu disse, não siga. Inapropriado para crianças. Missão completa. 4.926. Eu acho que eu vou terminar essa gameplay aqui, porque já tá quase... 14 minutos. E só vou deixar aqui agora o meu muito obrigado para você que acompanha o meu canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí